Recentemente nós postamos um vídeo sobre o celular Moto Z 2 Play, onde o mesmo apresentava tela roxa piscando, a tela também muito quente, e quando a gente jogava ar quente nele, o roxo da tela sumia. Outro problema também era a barra de navegação que não estava funcionando, meu irmão estava utilizando a navegação pelo touch, o sensor de digital, então nós compramos uma tela nova, e vamos fazer a troca aí pra ver se soluciona todos os problemas. Vamos lá? Eu quero mandar um salve pros membros recentes do canal que são o Léo Andrade, o Maurício Araújo, o Israel Baccelli, o Everton.0 e o Tecblox, que acabou de se tornar membro. Agradeço muito o apoio de vocês e também quem já foi membro algum dia aqui do canal, brigadão mesmo aí pelo apoio. Se você também quiser apoiar o canal Fazendo Arte 10, se torne membro aí. Inclusive eu quero agradecer o Cérebro Eletrônico Oficial, ele deixou aqui um valeu demais e pediu um procedimento, que logo mais a gente vai trazer aí no canal, trazer informações referentes a essa questão. Se você quiser também apoiar o canal Fazendo Arte com Valeu Demais, pedindo algum procedimento, alguma sugestão, dicas aí, fiquem à vontade. E se você não puder apoiar o canal com Valeu Demais, se tornando membro, o seu like, seu comentário já me ajudam bastante. Se inscrevam aí no canal e ative o sininho, que toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês recebem a notificação. Então pessoal, eu tô aqui com a tela nova que acabou de chegar, vamos fazer a abertura aqui. O vídeo anterior está aí na descrição e comentário fixado caso você queira ver. Eu tentei dar uma melhorada no aparelho por enquanto, enquanto a tela nova não chegava, pro meu irmão ficar usando, mas não adiantou muita coisa. Quebrou um galho por enquanto e agora vamos trocar a tela. Dessa vez o vendedor mandou a cola B7000, bem melhor do que esses potinhos pequenos aqui. Foi quando eu comprei a tela do meu tio, o vendedor resolveu economizar e mandou só os potinhos. Inclusive a cola branca também já secou no fundo, nem tem mais como utilizar. Mas agora o vendedor mandou um pote de B7000 mesmo, que inclusive está na sua embalagem apropriada pra não secar, né? Vamos ver aqui se a nossa tela veio em perfeito estado. Provavelmente sim, ó, bem embalada. Desembrulhando. Tranquilo, tela em perfeito estado. É bom olhar antes de testar, né? Qualquer coisa você devolve pro vendedor antes mesmo de testar, né? Tá em perfeito estado mesmo. Aqui do outro lado. E tudo certo pra gente fazer a troca. A cola ok e a tela ok. Só não veio película porque não tinha no kit. Era só a cola e a tela mesmo. Pessoal, já fui pegar o aparelho aqui com o meu irmão e olha como ficou o aparelho. Depois daquele dia lá, né? Nós mostramos, ainda estava funcionando. E agora ficou assim, ó. Todo roxo e a tela parece que estourou a situação. Agora aqui não tem nem como usar mais, né? Não sei se ele deixou cair no chão ou pressionou porque a gente entregou ele funcionando. Ou talvez a tela já estava nos últimos minutos mesmo. Mas é isso aí. Vamos fazer a troca. Vamos abrir o aparelho. Inclusive, pessoal, como eu sempre comento aí, eu não sou técnico. Faço mais coisa aqui pra minha família, pra mim mesmo e tal. Algum amigo. Mas eu não trabalho com isso. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa que eu fiz errado. Até pro pessoal que lê os comentários também, né? Pegar dicas de vocês. A gente vai se ajudando aí. Já fizemos várias trocas. Todos os meus celulares aqui que eu troquei estão funcionando perfeitamente. Nenhum deu problema, né? Se bem que uma troca é algo muito simples. Só comprar a peça nova e trocar. Tela não tem como consertar. Tela quebrada é nova mesmo. Não tem negócio de consertar a tela. Geralmente é vidro quebrado. Tote estourado. Então, temos que comprar uma nova mesmo. E deixa aí nos comentários se você tem costume de fazer esses procedimentos. Troca de tela. Reparo em aparelho. Ou se você também trabalha em assistência, né? Eu vejo que bastante gente. O pessoal que comenta realmente trabalha com assistência. Se vocês tiverem alguma dica pra passar aí pro pessoal que faz esses reparos. Pra fazer de forma correta, né? Não deixar a câmera suja. Acabar tampando o microfone. Aí que chega na casa do cliente. O cara não consegue fazer uma ligação. Tá com a tela nova, mas a câmera tá embaçada. O microfone tá zoado. Então deixa aí nos comentários e se inscreve no canal também. Se inscreve, deixa like se você gosta aqui dos vídeos do canal Fazendo Arte 10. E vamos desmontar o aparelho. Tirar aqui a película. Na verdade eu vou tentar reutilizar essa película aqui. Porque não veio no kit e a gente tem que comprar. Eu não encontrei perto de casa aqui pra esse aparelho. Moto Z2 Play que é mais antigo. Ninguém tem. Eu vou ter que encontrar aí onde que tem. E vamos tentar reutilizar ela. É, já era. Já não vou mais tentar utilizar. Acabou de quebrar aqui. Vai ficar sem película mesmo por enquanto. Até eu comprar uma nova. Acho que eu vou comprar até aquela 3D. Que é aquela maior. Cobre a área toda, né? Aqui já era. Detonou toda mesmo. Então vai ficar sem película por enquanto. Vocês lembram aí que a gente usou cola vencida, né? No vídeo anterior. Eu ia usar o resto de cola que sobrou do procedimento do celular do meu tio. Que recentemente a gente trocou a tela dele também. Tá um surto aqui de quebrar a tela. Aí sobrou um pouco de cola. Eu ia usar. Mas nós usamos cola vencida. E aparentemente aqui ficou bem preso, hein? Ó. Aqui eu posso tirar sem cuidado mesmo. Que a tela já era. Não tá nem mais funcionando daquele jeito. Meio roxa, né? Que a gente viu no vídeo passado. O link tá aí na descrição e comentário fixado. Inclusive todo vídeo que eu citar aqui. Eu vou deixar aí no card acima. Caso você queira ver. Fica os links aí dos outros vídeos como sugestão. Ó. Tá bem difícil aqui de abrir, hein? Vou forçando aqui. Ó. Cola vencida. Realmente tá melhor do que a cola que não tá vencida. Inclusive isso foi até uma experiência pra gente testar. Ver se dá pra usar uma cola vencida, ó. Comigo aqui funcionou. O negócio ficou bem fechado mesmo. Vamos forçando aí. Eu poderia até jogar vento quente aqui. Mas pela experiência. Eu quero justamente ver se a cola pegou legal mesmo. E pegou muito bem, ó. Olha a dificuldade. Tá saindo aqui. Quase solto. Realmente eu percebi que essa cola vencida ela fica toda bolotada, assim. Tipo umas bolotas. Vamos desligar aqui a bateria. Não sei nem se eu tô fazendo certo aqui. Fiz com a espátula mesmo. Vamos desconectar aqui o flat. O flex. Eu vejo que o pessoal fala cabo flex. Mas não é flat. Comenta aí se o certo é flat ou é flex. Cabo flat ou cabo flex. Ou se é a mesma coisa, né? Cabo flat e cabo flex quer dizer a mesma coisa. Eu chamo flat. Aqui a tela ruim. Já vamos testar aqui a tela nova. Deixei até guardado aqui. Quando eu fiz a troca do touch em um tab. Um tablet Samsung Tab 3. Eu já fui tirando o touch e já instalando direto. Já tirando a película de cima. Já nem testei antes de fazer a troca. Se eu precisasse devolver pro vendedor, não ia poder. Então é interessante antes de qualquer coisa. Você já comparar, ver tudo certinho. Já testar. Ver se o toque tá ok. Ver se alguma área da tela não está com defeito. Compara tudo que você tem que fazer. Como no meu caso aqui, ó. Tenho que levar o flash. A tela não vem com o flash, ó. Temos que colar o flash. Eu acho que deve ter até uma proteção na câmera. E da primeira vez que eu abri, eu devo ter perdido. Meu irmão reclamou uma vez de poeira na câmera. Provavelmente eu devo ter perdido. E aqui o flash da câmera. Nós vamos ter que tirar e levar pra outra tela. Eu cheguei a ver alguns tutoriais sobre esse procedimento. Mas eu não vi nada sobre essa parte aqui do flash. Então vamos remover aqui, ó. É bom sempre você procurar um tutorial de alguma assistência especializada. Onde eles mostram passo a passo assim. Que aqui a gente tá fazendo um procedimento, digamos, universal, né. Que a intenção aqui é mais a gente ver se trocando a tela. Eita, quase arrancou aqui, ó. Se trocando a tela, soluciona aquele problema de piscar. Piscar que tava acontecendo no vídeo passado. E também se a barra de navegação na parte de baixo, se ela voltar a funcionar. Ou se tudo não passava de um problema sistêmico. Alguma coisa que a gente tinha que reinstalar a ROM e tal. E a gente vai testando aí e passando dicas. Mas se você tiver um Moto Z 2 Play, eu tô fazendo dessa forma aqui, ó. Cuidado pra não rasgar o flash do LED. E tá aqui o nosso flash. Flash da câmera frontal. Ele vai assim. Eu não sei se é dessa forma, mas eu vou usar aqui a cola B7000. Já estrear ela aqui. Vou usar ela aqui pra colar o flash. Daqui a pouco a gente cola. E vamos já testar aqui a tela. Aqui com a bateria desligada, vamos testar aqui a tela. Já pra tirar dúvida aí se tá tudo ok. Encaixando o flash ou flex. Comentem aí qual que é o certo. Ó, tá certinho aqui, retinho. Vamos fechar. Aí, tranquilo. Conectando a bateria. Foi. Tudo certo. Bateria ligada. Vamos ver se funciona. Se tá tudo certo com a tela. Tranquilo, ó. Tela funcionando. Inclusive, eu percebi aqui que tem uma alta qualidade, hein. Olha esse vermelho, cara. Eu até falei isso nas duas telas que eu coloquei no celular do meu tio. Que a qualidade não era tão boa, né. Ele gostou porque a tela da antiga dele tava toda estourada. Aí eu pesquisei na internet. Fui tentando olhar os comentários dos sites e tal. Pra ver as reclamações. Ver se o pessoal tava gostando. E eu sempre via comentários do tipo que o pessoal falava que a tela do Moto G7 não tinha tanto brilho, tanta qualidade na imagem. As cores não eram tão vivas. Se bem que essa tela aqui é uma tela OLED. Não é uma tela de LED comum. OLED é diferente de tela de LED. Tanto que ela nem tem backlight, né. Nesse caso aqui é o próprio pixel que acende. Vamos até ver aqui, ó. Enquanto o celular tá ligando, diferença de tela LED e OLED. Eita, escrevi errado. Mas o Google vai corrigir aqui, ó. Tela OLED. A principal diferença entre tela LED, OLED e QLED é a maneira como elas produzem luz. QLED usa pontos quânticos para criar luz mais brilhante e cores mais vibrantes. Já o LED usa trilhos de luz. E o OLED usa diodos orgânicos. Que criam um melhor contraste e brilho do que as outras telas. Teve até um fato que aconteceu com o celular do meu irmão. Que foi tipo um fantasma na tela, ó. O efeito Burning, ou Tela Fantasma. É o nome dado aos problemas de descoloração permanente de uma parte do display de um celular ou tablet. Com tecnologia AMOLED OLED. Causado pela utilização irregular dos pixels. Na prática o Burning é um defeito comum. Mas que felizmente tem solução com o Screen Burn Tool. Nunca pesquisei isso aqui, nem sabia. Inclusive antes mesmo de dar problema na tela do meu irmão. Como eu sempre comento nos vídeos, né, de conserto, de tela de celular. Celular da minha mãe, do meu pai, do meu tio, do meu irmão. Todo celular que quebra, assim, geralmente foi o que conserto. Faço algum reparo aqui por conta própria. E o celular do meu irmão já tava com a tela meio fantasma, assim. Tipo, o relógio ele tava gravado na tela. Em algum momento ele deixou muito tempo parado, eu acredito. E ele gravou um horário na tela, acho que era uma hora. Tipo, já era oito horas da noite, mas tava lá o treze, sabe? Criou um fantasma na tela, mais ou menos isso aí. Se você já passou por isso, deixa aí nos comentários. Agora a tela velha já era. Não sei se pegou esse fantasma no vídeo passado, mas é isso aí. O celular já tá ligando ali, inclusive o celular dele tá bem pesado. Tá quase sem nada de memória, não façam isso. A memória interna do celular não pode ficar muito cheia até o fim. Porque o seu celular pode ficar muito lento. Enquanto ele tá iniciando aqui, vamos fazer a transferência do flash da câmera. Pra gente finalizar a montagem. Mas a tela, aparentemente, tá 100%. Vamos tentar montar aqui exatamente como tava antes, ou o mais parecido possível. Aqui o pedacinho de plástico que tava embaixo do LED, tava assim ó. Vamos tentar montar do mesmo jeito. Utilizando aqui a cola B7000. Nem sei se é esse procedimento. Se é dessa forma, mas como é cola. Só pra gente poder posicionar ele aqui. Vamos passar um pouco de cola. Até porque se a gente deixar sem esse pedaço, provavelmente não vai fazer contato na placa. Pra poder acender o flash. Tem que ficar na mesma altura, então não pode faltar nada. Se esse plástico tava aqui, é porque tem que ser assim. Enquanto a cola tá secando aqui, o celular tá ligado. Verificando aqui como é que fica. Inclusive aqui não tá aquecendo não, hein. Diferente da outra tela. Como eu falei, tava aquecendo bastante. E aqui tá no esquema. Vamos comparar aqui, pra ver como que ele vai ó. Vai dessa forma, ó. E realmente, o plástico ele dá o contato. Aumenta um pouco aqui os contatos. Pra poder esses pontos encostar na placa. E acender a lanterna frontal. Olha lá, o celular ligou agora. Demorou bastante. Tá bem pesado. O ideal mesmo seria ter formatado esse celular. Mas como meu irmão tem muitos arquivos. Ele não queria formatar pra não perder as configurações que ele tinha feito. Eu preferi deixar como tava. Sem formatar e a gente já faz o teste. Se o problema é realmente só na tela. Ou se também é um problema sistêmico pra barra não funcionar. Vamos testar toda a área da tela aqui. Com esse aplicativo que é justamente pra testar a tela. Teste de tela toque. Tá demorando bastante aqui pra instalar um aplicativo apenas, hein. Isso é um reflexo do sistema. Pronto, finalizou aqui. Sistema muito pesado, cara. Acaba com o celular. Esse celular já foi meu. Eu utilizei. Eu gostava muito do desempenho. Só que o meu irmão, como eu falei em outros vídeos, ele coloca muitos aplicativos. Muitos mesmo. Até o limite. Então, fica extremamente pesado. E ainda ele deixa a memória cheia. Vamos testar aqui. O celular já melhorou. Acho que ele tava iniciando, né. O processo de inicialização fica bem mais pesado. Aí depois de alguns minutos aqui, ele já melhorou um pouco o desempenho. E é isso aí, ó. Praticamente tudo verde. Vamos ver se vai completar. Bom, tá só o último aqui. Quando eu tocar, ele vai fechar, ó. Ficou tudo verde. Pra não pegar o... Ó, tá com atraso, cara. Último. Beleza. Ok. Tô funcionando perfeitamente. Vamos desligar aqui o aparelho. Pra gente finalizar a troca de tela. Verificando aqui o aquecimento. É, não tá aquecendo nada. Realmente a outra tava muito estranha. Tava aquecendo demais a tela. Agora que a gente já testou e confirmou que a tela tá ok. Vamos remover aqui novamente. Levantando aqui a travinha. Arruim aqui. Agora foi. Levantamos aqui. Vamos puxar. Vamos colar aqui o flash. Como eu falei, eu não sei exatamente se é essa cola aqui. Mas é tudo cola, né. Inclusive você pode aí deixar nos comentários se eu tiver fazendo errado. Já ajuda o pessoal. E aqui eu vou fazer desse jeito mesmo. Colando aqui, ó. O flash. Eita, já saiu tudo errado aqui. Esse não tá torto, né. Porque ele tem que encostar na placa os três pontos. Pra poder ligar o flash. Mais um pouco de cola aqui. Deixando ele reto. Agora é só esperar secar. Pra ver se tá batendo certinho no local dele aqui. Pressionando um pouco aqui. E assim, pessoal. Como eu falo, as dicas aqui do canal são dicas geral, assim. Eu não falo exatamente sobre o Moto Z2 Play. Exatamente. Eu falo de um modo geral. Troca de tela em celular. Sempre verifique se tem coisas que não vem na tela nova. Porque às vezes vem completo. Ou às vezes você tem que trazer coisas da tela anterior. Uma borrachinha pra proteger a câmera e tal. Então sempre verifique em tudo pra fazer a montagem corretamente. Bateria desligada. Já era pra ter desligado, na verdade, antes, né. Mas beleza. Vamos desconectar aqui. Ó, tá folgado aqui, ó. Vamos tirar ele. Aqui o sensor, o touch. Touch não é sensor, né. Sensor digital. E meu irmão tava usando pra quebrar um galho. A função da barra, como eu falei. A navegação toda dele, tava pelo sensor. Pra fechar aplicativo, ir pra área de trabalho. Então ele tava usando tudo por aqui. E vamos ver se ele vai precisar continuar usando a função. Ou se a gente for matar o celular. A função volta. Ou também se a tela resolve o problema, né. Daqui a pouco a gente testa. Vai assim, ó. Eu acho que isso aqui não vai segurar não, hein. Vamos ver aqui. Tentando montar como tava antes. Aí aqui eu vou tentar fazer uma limpeza. Tentar o máximo possível. Inclusive é da cola velha que a gente usou. Enquanto eu comprava a tela nova. Vamos tentando fazer uma limpeza o máximo aí. Tirar toda essa cola velha pra instalar a tela nova. Ó pessoal, aqui tem a espuminha do microfone. Tem que ficar aqui, ó. Não pode tirar, né. Então se você for fazer por conta própria. Ou até mesmo se você for técnico. Verifica sempre aí tudo pra montar exatamente como você desmontou. Aqui já soltou de novo. Eu resolvi fazer o seguinte, eu vou usar a fita dupla face aqui. Pra ver se fica preso e tá vencida em 2022. Venceu em dezembro de 2022. Mas tá ok aqui essa fita. Tá tudo vencido aqui. A cola da tela tava vencida. Minha pasta térmica do computador também. Mas o importante é funcionar. Vamos colar aqui, ó. Um pedacinho de fita dupla face. Bem onde vai ficar o flat. Ver se assim ele se mantém preso. Agora aqui a gente remove a parte de cima. E a parte de baixo fica colante. Essa fita aqui é muito boa. Por mais que esteja vencida. Mas funciona muito bem. Tiramos aqui, ó. Ficou o colante embaixo. Fica a dica aí também, ó. De repente você pode quebrar um galho com uma fita dupla face. Muito útil. Tudo certo aqui. Agora eu vou só concluir a limpeza. Tentar limpar o máximo possível aqui as laterais. Tirar a cola velha. Pra gente passar a cola e colar a tela nova. Muito cuidado pra você não acabar quebrando um sensor. Quebrando alguma coisa quando você estiver fazendo a limpeza. Tranquilo. Tentamos limpar bem. Vamos colocar aqui o sensor. Sensor digital. Tá difícil aqui de encaixar. Pera aí que vai. Agora foi. Tortou um pouco aqui. Aí, beleza. Agora tá reto. Vamos fechar. Tá marcando lá no ponto branco. E agora a gente pressiona aqui pra ele pegar na fita dupla face que tá aí embaixo. Será que pegou? É, se pegou, pegou. Se não pegou, vai assim mesmo. É, acho que pegou sim. Posicionado o sensor. Em volta do sensor tem tipo uma proteção. Parece que é proteção contra água. Contra sujeira. Seria legal comprar um kit que já viesse com essas proteções, né? Pra vir tudo completo. Vamos ver aqui o que a gente tem que fazer. Acho que tem que tirar isso aqui, né? É, deve ser isso. Vamos tirar essa fita. Cuidado pra não rasgar o flat aqui. Beleza. Vamos encaixar novamente a tela nova. Encaixado. Tá retinho, ó. Como a gente pode ver. E agora é só fechar. Pronto. Fechado. Lembrem de limpar a câmera tudo certinho antes de fechar, né? Porque depois que fechou, aí já era. Vamos ligar aqui a bateria. Beleza. Vou ligar aqui o aparelho. Eu vou fazer com o aparelho ligado mesmo. Eu vi no comentário passado, né? O pessoal sempre falando. Desliga o aparelho e tal. Mas eu sempre faço com o aparelho ligado, cara. Enquanto ele tá ligado aqui, eu vou fazendo. Então, se o melhor é desligar, então deixem desligado aí, hein? Já tá funcionando aqui perfeitamente. Vamos ver aqui como que a gente vai fazer. Colocando o sensor. Seria melhor que esse sensor ficasse preso, parafusado embaixo. Assim fica meio ruim aqui, mas vamos lá. Só posicionar o sensor assim. E o celular tá funcionando perfeitamente aqui. O flash aqui colou bem, ó. Tá bem preso agora. Fica melhor assim. Então, eu vou passar um pico de cola aqui também. Só pra posicionar. Se bem que ele não vai colar rápido, né? Mas fazendo aqui do meu jeito. Só pra deixar posicionado enquanto a gente fecha. Entrando centralizar. Aê. Verificando se tá bem centralizado. Segurando um pouco assim pra secar. Aí secou um pouco aqui, beleza. Vamos ver se vai segurar, né? Agora, pessoal, vamos colar a tela aqui. Pra gente finalizar a montagem. Vamos passar a cola. Valeu, pessoal aí que comentou deixando dicas, né? Falando que essa cola não seca tão rápido assim. Você pode passar. Não precisa ficar desesperado. Se bem que eu sempre acabo me desesperando aqui. Eu não tenho muita prática. Mas é isso aí, ó. Passa a cola. Se derramar um pouco pra fora, não tem problema. Porque ela sai fácil, né? Quando tá fora, é só passar um pano. Aí ela vai saindo. Vamos ver aqui se a gente melhora um pouco a prática aqui na hora de colar. Que eu espalho tudo na área que dá, ó. Pra pegar bem. Tentei limpar o máximo possível. Mesmo assim, eu acho que seria melhor eu ter jogado um ar quente, né? Pra tirar todo o restante. Porque o ar quente, ó. Caiu a cola aqui no microfone. Você vai perguntar depois pra ver se o microfone ficou com som baixo. Mas não pode cair cola em local incorreto. De qualquer forma, se ficar ruim, depois eu desmonto aí. E faço de novo. Já que tá em casa, né? Do meu irmão. O ruim é quando é de um cliente, por exemplo. Se você faz conserto pra outras pessoas e tal. Fica ruim aí, né? Você tem que entregar o negócio bacana. Vamos passar aqui do outro lado. Bem fácil passar com esse tubinho aqui, hein? O outro lá a gente demorou bastante. Aqui vai de boa. Cuidado pra não colocar cola em local que não deve. E pessoal, e do jeito que tava. Tá até meio verde aqui, como a gente pode ver. Eu acho que meu irmão deixou cair pasta de dente. Alguma coisa aqui, ó. Nessa parte. E eu fiz assim mesmo, cara. Eu acho que em uma assistência técnica mesmo. Eles teriam que lavar. Fazer algum procedimento lá. Que eles devem saber que eu não sei qual é. Mas aqui tá tudo certo. O celular tá funcionando. É o que importa. Muito bom esse aparelho. Moto Z2 Play. Não reclamo de nada dele, cara. Foi o melhor celular que eu tive. Se bem que pra ele tinha que ser o mais potente. Que ele usa muitos aplicativos. E vamos colocar aqui agora a liga. Não sei nem se eu passei a quantidade certa de cola. Que eu tinha que ter passado mais, né. Então deixa aí nos comentários dicas. Caso vocês queiram ajudar. Tanto eu quanto o pessoal que lê os comentários. Pra ver se a quantidade de cola que eu passei tá certa. Se eu tô prendendo certa aqui com a liga também, ó. A gente vai aprendendo aí. Vai compartilhando. Eu não faço sempre esses procedimentos. Mas essas ligas aqui ajudaram bastante. No vídeo passado que eu fiz a tela do meu tio. Nós usamos elástico de máscara, né. Os vídeos aí estão na descrição e comentário fixado. Inclusive se você não é inscrito aqui no canal Fazendo Arte. E gosta dessas dicas aí. Se inscreve aí. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Uma sugestão. Uma dúvida. De repente seu comentário vira um vídeo aqui do canal. E a gente vai compartilhando dicas. Essa tela, cara. Ela ficou meio estufada. A outra mesmo com cola não ficou tão assim. Parece que ela não tá fechando legal, sabe. Se bem que a outra tela é a original. Essa aqui é de substituição. Mas não tá fechando muito bem não, hein. O ideal seria ter passado mais cola. De qualquer forma tá ok. Com certeza meu irmão vai gostar bastante. Você pega uma tela nova é praticamente como se você pegasse um celular novo, né. Realmente a original é diferente assim. Parece que é mais encaixada, sabe. Essa aqui parece que ficou faltando um pouco as bordas. Sei lá. Vamos ver aí. Principalmente essa parte de cima aqui, ó. Ficou bem estufado. Mas não tão assim. Depois que a cola secar vai ficar de boa. Colocar mais uma liga aqui. Inclusive é interessante quando você for comprar. Já procurar telas que já vem com kit completo. Liga. É liga, né, que fala. Vamos até ver aqui, ó. Quando você for comprar você coloca aí, ó. Moto Z2 Play. No caso você vai colocar a marca do seu celular, né. Com liga e cola. Se vai ver assim. Só um exemplo aí pra você pesquisar. Lembra de uns kits, ó. Vem com chave aqui. Às vezes a pessoa não tem nada, né. Aqui, ó. Esse aqui é bom. Cola, bateria. Vem até a bateria também, ó. Frontal, bateria. Bio. Ah, bio é o sensor, né. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Onde foi que eu vi bio aqui? Ó, aqui. Esse aqui vem com a borrachinha, ó. Liga aqui, ó. Cola. Liga. O kit com a chave. Chave, espátula pra abrir. Isso aqui é o quê? Brinde. Tem um brinde aqui também. Deve ser a película. Ó, completão, hein. Bem mais caro. Eu nem lembro quanto que eu paguei. Acho que foi uns 200 reais. Peraí, se foi 200 eu paguei e saí perdendo então. Porque esse aqui já vinha a película e tal. Legal. Acho que é porque na verdade eu queria comprar pro dia seguinte. Por isso que o meu só veio a cola e a tela. Aqui, ó. Bio, ó. Bio é o sensor mesmo, ó. A biometria, né. O sensor digital. Bateria, bio, kit e reparo. 284 reais. Então você pode pesquisar aí. Coloca com borrachinha junto. Que aí já fica mais fácil. Se você precisar de chave também. Já vem completão. Então vamos concluindo aqui o procedimento. E aqui é só esperar secar agora. Vamos deixar ele aí. E ainda tem um ponto aqui. Porque o apressado do meu irmão não quis esperar a cola secar direito, sabe. Ele queria o celular rápido. Então eu falei, beleza. Eu taco cola aqui e você se vira aí. Porque realmente é bom esperar secar bem. E ele não quis esperar. Falei, beleza então. Deixei o celular desse jeito aqui, ó. Com as borrachas em cima e embaixo apenas. E olha só, pessoal. Vocês lembram que a gente falou sobre essa questão aqui da barra de navegação? Vocês acreditam que o problema era realmente a tela? Tem nada a ver com o sistema, né? Inclusive tem vários vídeos na internet, né? Com soluções quando essa barra some. Só que nesse caso aqui, cara, não adiantava de nada. Porque o problema era na tela mesmo. Não mudei absolutamente nada no sistema. Só troquei a tela e ela voltou a funcionar. A barra de navegação, ó. Perfeito aí. E a gente achando que era sistema. Não ia adiantar nada formatar o celular. Então solucionamos tudo aqui. Trocamos a tela e a tela voltou 100%. E agora ele pode deixar de usar o Moto Ações. Pode voltar a usar a barra aqui. Se bem que ele foi o que acostumou já. Usar o Moto Ações. Mas eu prefiro a barra. Então é isso aí, pessoal. Concluímos aqui o procedimento. Se você tiver com problema aí na barra de navegação, cara. Suspeita de problema na tela, né? Mas também tem muitas soluções que é simplesmente sistema mesmo. Mas eu particularmente nunca imaginei que o problema era na tela. E o que eu tenho pra falar dessa tela aqui, meu irmão já tá usando há um tempo. E ele gostou demais do resultado. A tela é muito boa. O brilho da tela é incrível. Qualidade de tela original mesmo. Tela OLED, né? Então sempre olhem os comentários, sugestões aí do pessoal em relação à hora de comprar a tela. Pra ver a opinião das pessoas. De repente ajuda você a comprar uma tela boa. De repente ajuda você a ver. Então sempre olhem os comentários. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Então é isso aí, ficam essas dicas de um modo geral de troca de tela, qualquer informação complementar eu vou colocando na descrição, primeiro comentário fixado e na aba comunidade e eu vou ficando por aqui.